Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês e vamos falar hoje de Pan-Americano que aconteceu lá em Midway, Utah, Estados Unidos, né? Aconteceu nesse final de semana, desde quinta-feira aí que tá rolando competições e vamos falar um pouquinho da participação dos brasileiros, né? Vamos falar dos importantes resultados que aconteceram e vamos falar também em relação à CBC, né? Do que a CBC aprontou, do que a CBC preparou, né? Para trazer essa informação pra nós, né? Porque como foi difícil acompanhar esse Pan-Americano, nunca vi uma competição tão importante a nível mundial de mountain biking acontecendo e a gente não ter praticamente nada, nem nos Estados Unidos eles deram a devida importância de que é isso aí. Apesar de ter atletas de renome, atletas de ponto aí, né? A Hallie Bate, a Kate Courtney, o Blevins, enfim. Todos eles participando, mas, infelizmente, nada de transmissão. Talvez isso seja um ponto pra galera dar um valor a mais aí, né? Já que quando tem transmissão, a galera... Que absurdo, não tem transmissão. Que isso, que aquilo fica no chat. Que bosta, né? Então, talvez seja uma acendida de luz aí, pra vocês verem que não é bem assim que acontece no mountain bike mundial. Bora lá, não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta aí. Comenta aí o que acha disso, né? Em relação a isso. E não esquece de compartilhar com o amigo. Bora falar primeiro da CBC, né? Desse tipo disso que eu acabei de falar. E depois a gente traz os resultados aí dos principais brasileiros no Pan-Americano. Bora. Por ser nos Estados Unidos, né? A gente esperava um puta de um evento, a gente esperava uma puta de uma estrutura, a gente esperava uma puta de uma transmissão. Afinal, estamos dentro dos Estados Unidos, né? Eles sabem fazer o show business, né? Então, não houve nada disso, tá? Foi difícil até acompanhar em relação a live time, né? Eu, sinceramente, acompanhei em live time, né? Encontrei um site que tava transmitindo em live time, mas apenas as posições do atleta. Né? E... Foi bem difícil em relação a lives, né? Alguns atletas que estavam lá, por exemplo, a Aline Simões. A Aline se deslocou da França pros Estados Unidos pra competir, né? Já falamos sobre isso. E a Aline Simões abria o vídeo lá, ao vivo, etc. A equipe da Specialized BR, né? Que também tava lá, abria o vídeo ao vivo às vezes. Mas em relação a transmissão, zero. E é isso que eu queria chamar a atenção. Porque quando tem uma transmissão aqui no Brasil, né? Que a galera fica enchendo o saco dos organizadores. Quando tem uma transmissão, eles entram no chat pra falar besteira. Que transmissão porcaria? Que transmissão isso? Isso poderia ser diferente, não sei o quê. Então, talvez, isso tenha acontecido pra chamar a atenção desse povo, né? Um pan-americano, onde tem ali uma pontuação importante para as Olimpíadas. Que é o ápice de um atleta aí para as Olimpíadas, né? Então, todos eles estão preocupados com ele. E dentro dos Estados Unidos, não houve nenhum sequer tipo de transmissão. Então, fica aí, né? Essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Pra vocês verem que não é tão simples assim realizar esse tipo de coisa, né? Realizar esse tipo de evento. E quando tiver, quando tiver uma transmissão, que no Brasil a gente tá melhorando bastante em relação a isso, né? Quando a gente não tem uma transmissão via o YouTube, que são várias câmeras e etc. A gente tem um cara lá de mídia fazendo um ao vivo. Então, dá valor a esse cara, beleza? Dito isso, vamos falar um pouquinho da CBC. Porque eu acho, sinceramente, é uma opinião minha. Tô aqui sempre pra dar uma opinião, né? Tem muita gente que faz. Mostra mais imagens. Gente, como que eu vou mostrar imagens se é extremamente difícil ter imagens? Como foi nesse pano americano, né? Então, enfim. Vamos falar um pouquinho da CBC em relação a isso. Quem acompanha a Copa do Mundo aí sabe que as equipes têm técnicos, as equipes têm mecânicos, as equipes têm nutricionistas, as equipes têm fisioterapeutas, enfim. E também tem um cara lá que tá contratado apenas pra fazer as imagens da galera. As imagens dos atletas, né? Então, o que custa a CBC também colocar isso aí? A CBC tem um cara lá que vai fazer o técnico, tem um cara lá que vai fazer a fisioterapia, tem um cara lá que vai fazer a mecânica dos atletas. E por que não contratar um cara de mídia? Cara, repito, foi extremamente difícil a gente ter algum tipo de informação para um pano americano, um evento que é continental, né? Então, quando a gente não tem esse tipo de informação, a gente tem que buscar nos atletas, que alguns são bem difíceis de postar. Quando o resultado não é o esperado, os atletas geralmente demoram a postar, não postam, enfim. Então, assim, se o atleta for nesse modo aí, a gente não tem nenhuma informação, né? Quando é em outro país, quando é em outro continente, etc. Não tem informação. Então, o que custa a CBC contratar um cara de mídia que vai tá lá pra fazer foto, pra fazer informação, pra fazer... Porque, às vezes, o atleta não posta, porque não tem. Porque não tem uma imagem dele na pista, né? Então, como é que eu vou postar alguma coisa se eu não tenho imagem? Aí, pede pra outro atleta tirar uma foto pra poder postar, enfim. Que custa a CBC, a Confederação Brasileira de Ciclismo, levar um cara de mídia pra fazer isso pros atletas, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Isso aí só dá visibilidade. Só atrai patrocinador. Então, não é ruim pra CBC. Vai ter um custo? Vai. Mas, atrai público. A própria CBC, o próprio Instagram da CBC é ridículo. Se você entrar aí no Instagram da CBC, tem apenas as medalhas que o Brasil conquistou, enfim, só do Tim Relay. Então, tivemos aí o Leozinho conquistando a medalha de prata, não houve informação. Tivemos aí o Bravinho conquistando a medalha de prata, não houve informação. Ah, é porque vocês não convocaram, não tem que ter informação, é isso? Eles não são atletas associados a vocês? Eu acho que são, né? Então, tem que ter informação. Pelo amor de Deus, é ridículo. A parte de mídia da CBC é simplesmente ridícula. Vamos pra os atletas, vamos pra os resultados aí, porque, sinceramente, esse negócio já tá me tirando de sério. Repito, não custa nada levar um cara pra fazer as imagens dos atletas, pra ter as informações, inclusive pra postar no Instagram de vocês, ou então fazer um ao vivo. Se não tem um ao vivo da organização oficial lá do evento, faz um ao vivo aí do Instagram, né? Então, vai ter uma mídia aí em cima de vocês, vai ter um cara lá fazendo esse tipo de coisa. Enfim, vamos fazer, vamos pros resultados que é melhor. Por que eu falei dos convocados, né? Porque os únicos convocados foram Raíssa Gulão, Ecilia Najara e Karen Olímpio como a elite feminina, tá? Na elite masculina tivemos Gustavo Xavier, o Langalinsk e o José Gabriel. O José Gabriel decidiu não ir por questões físicas, ele precisava descansar o corpo, precisava recuperar, o Zé teve dengue e preferiu não ir para o Pan-Americano. Então, a vaga do Zé não foi preenchida, tá? Pelo que a gente tem de notícia aí, se a CBC disser outra coisa, beleza. Mas, pelo que a gente sabe, as vagas do Zé não foram preenchidas. Então, essa é a elite masculina. E tivemos também o Alex Malacarne no Sub-23 sendo convocado, tá? Então, essa é a delegação do Brasil. Aí me vem uma luz aqui, né? E o Tim Relay que eles postaram aí, que tivemos a Nina, que não foi convocada. E tivemos o Bravinho, que também não foi convocado. Tivemos a Gil Gil, que também não foi convocada. Então, enfim. Como que faz, né? Como o atleta está indo para lá, as custas deles e... Enfim. Não entra, não encaixa, entendeu? Então, eu sei que tem uma limitação de convocação, né? Para esse tipo de coisa. Mas, enfim. Se o cara faz a convocação correta, se você precisa de dois, de um atleta masculino, de um atleta feminino da elite, de um atleta masculino, de um atleta feminino da Sub-23, e de um atleta feminino, de um atleta masculino, do juvenil, do júnior, então, por que não convoca certo, né? Você convocou três atletas da elite, você convocou três atletas da elite masculina, você convocou três atletas da elite feminina, e convocou apenas um atleta da Sub-23 e o resto. Enfim. Isso é meio... Não... Na minha cabeça não encaixa. Beleza? Mas, beleza. Vamos para o resultado primeiro da Yara, né? A nossa grande campeã aí do XCE. A Yara se tornou bicampeã pan-americana no XCE. O que é que é o XCE? Para quem não sabe, a gente já explicou o que é que é o XCE nesse vídeo aqui, tá? Então, essa sopa de letrinhas aí, XCO, CCC, XCE, XCR, enfim. Tá tudo aqui nesse vídeo, tá? Então, dá uma conferida lá. No XCE, a Yara foi a campeã. Então, quem tá acostumado a disputar o XCE, né? O Eliminator, né? O Cross Counter Eliminator. Eu prefiro as siglas do que a frase em si, né? Porque tem esse negócio de Eliminator, Cross Counter Olímpico, Short Track, enfim. Não tem um aportuguesado desse negócio, senão eu prefiro chamar pela sigla. Mas, enfim, pode ser Cross Counter Eliminator, tá? O XCE, temos as brasileiras na disputa aqui, que geralmente estão dentro dessa disputa. É a Yara Caetano, que vai praticamente para todas as provas. A Marcela Lima, né? E a Aline Simões, né? A Aline e a Yara foram para o Pan-Americano. A Marcela não foi, creio que por duas situações. A primeira é que ela teve dengue. Então, sem condições de competir, deu uma baixa performance aí. Sinceramente, não sei se a Marcela ia para o Pan-Americano. E a segunda é que a Marcela está deslocada aí, meio sem equipe, talvez a questão financeira. Talvez, tá, gente? Não vão interpretar de outra forma. Então, talvez, a Marcela, por uma questão financeira também, não foi para o Pan-Americano. Mas, com certeza, a dengue foi o principal motivo da Marcela não ter ido para o Pan de XCE. Então, Yara Caetano aí, que já vem nessa de XCE há muito tempo, né? Inclusive, a Marcela foi a precursora disso aí, né? Foi a primeira brasileira que reconheceu essa modalidade e foi a primeira brasileira a disputar essa modalidade, trazendo a Yara e a Aline posteriormente. Então, a Yara é um atleta que já está ali no top 2 do mundo, tá? Então, talvez aí veremos ainda a Yara competindo aí. Ela teve muito azar no Mundial do ano passado, furou um pneu, depois o câmbio quebrou, enfim. A Yara teve um certo azar no Mundial do ano passado, mas a Yara talvez aí pode disputar a camisa arco-íris de XCE, por que não? Tá? É uma forte competidora e é uma grande esperança para o Brasil nessa modalidade. A Yara primeiro, a Aline, a segunda brasileira aí em representação, foi a quinta posição para a Aline. Então, bem representados no XCE o Brasil com a Yara e a Aline. Parabéns, meninas, pela representação e pelas conquistas de vocês aí. Top 5, as duas brasileiras aí, a Yara sendo a primeira, a Aline, quinta posição para ela. Beleza? Bora agora para as modalidades um pouco mais conhecidas. Bom, não tão conhecido assim, mas enfim, tivemos o XCR, que é o Team Relay, né? Então, o Team Relay, essa aqui eu vou explicar um pouquinho mais detalhado, porque talvez eu não expliquei tão bem no vídeo em relação a isso. Temos um atleta masculino da elite, temos um atleta feminino da elite, temos um atleta masculino do Sub-23, um atleta feminino do Sub-23, um atleta júnior do masculino e um atleta júnior do feminino, tá? Então, o time é composto por esses atletas que eles dão uma volta mais ou menos de um quilômetro, é parecido com o XCC, né? Só que o atleta vai fazendo o revezamento, então larga, por exemplo, larga o Sub-23 masculino, ele dá uma volta de um quilômetro mais ou menos aí, aí vai o outro atleta, tá? Essa estratégia de quem vai primeiro, qual posição, é do time, então o time pode escolher aí quem vai primeiro, quem vai por último, enfim, é como se fosse uma disputa de pênaltis aí e a escolha é do técnico, tá? Então, eles fazem de acordo com o que querem e fazem essa volta aí, no último atleta aí, finaliza e vê quem vence, quem tá na frente, então é basicamente um XCC de revezamento de seis voltas, tá? Então cada atleta vai dar uma volta ali, e quem fez o menor tempo vence aí o XCR, tá? E o Brasil ficou na terceira posição, foi bronze, com os seguintes atletas, o masculino elite tivemos o Gustavo Xavier, o feminino elite a Aicília Najara, Sub-23 masculino foi o Wake e o Sub-23 feminino foi a Gil Gil, Júnior masculino o Bravil, o Henrique Bravo e o Júnior feminino tivemos a Nina Ferreira, então esse foi o time Brasil. Ah Luiz, por que não foi o Ulan na elite masculina? Por que não foi a Karen na elite masculina? Essa é uma decisão deles, do time, tá gente? Então, se a Karen, ah, vai lá, não quero, enfim, então vai, a Aicília, tá? Então, o corpo técnico decide quem vai disputar o XCR, e deu bom, né? Deu bom porque o Brasil ficou aí na terceira posição, levando a medalha de bronze no XCR. Partindo pro XCO, agora sim, vocês estão mais acostumados com esse XCO, Cross Country Olímpico, né? Tivemos a medalha de prata do juvenil Leozinho Castro, né? Leozinho Castro que faz a equipe Sense, a equipe Sense que levou os dois atletas, Tanto o Nicolas Machado como o Leozinho, ou seja, se você, ah, o Zé Gabriel deu a vaga pro Nicolas, não foi, tá? O Nicolas foi via Sense, via equipe Sense, tá? Então o Leozinho, medalha de prata aí no XCO Juvenil, grande resultado para o Brasil aí trazendo a medalha de prata, o Leozinho de Castro da equipe Sense. Como a gente tá indo aí pela ordem do que aconteceu, tá? O Juvenil, o XCO Juvenil foi na sexta-feira, eu acho, pela tarde, não sei, aí por isso que eu tô trazendo o XCO do Leozinho. Agora vamos pro XCC, né? Do que aconteceu da Elite. Então, o XCC não tivemos disputa de categorias, tá? Então foi todo mundo junto, então tivemos Sub-23 e Elite juntos na disputa do XCC, beleza? Então vamos trazer os resultados aqui, porque não tivemos brasileiros no top 3, né? Disputando medalha, mas tivemos grandes resultados, eu vou destacar aqui inclusive alguns. No XCC, o que eu queria destacar primeiro era a Karen, né? A Karen que desde Petrópolis do acidente dela, que ela teve um acidente, né? Em Petrópolis para começar a Copa do Mundo nos treinos, a Karen já teve esse acidente e ficou aí quase um ano parada. Quem não viu isso aí, vou botar um vídeo aqui em relação à entrevista que a gente fez exclusiva com ela em relação a isso, tá? Vídeo aqui no card. Então a Karen passou esse ano inteiro aí sem disputar nada, né? A performance lá embaixo voltou, ainda não voltou performando tão bem e essa evolução da Karen tá chegando aqui no seu ápice, tá? Então eu acho que a Karen tá performando muito bem, voltou a ser a Karen da época de Petrópolis quando ela sofreu esse acidente. Então a Karen voltou a ser talvez aí nossa melhor atleta brasileira na disputa aí, tá? Lembrando que isso é uma montanha russa, né? Performance de atleta é sempre uma montanha russa. Tem dias que tá bem, tem dias que tá ruim, enfim. Mas a Karen disputou o XCC e segurou na roda ali da Hallie Bating e da Kate Kourtney por muito tempo, tá? Então top 3 pra Karen e pelo menos em 4, 5 voltas do XCC. Tá? Lembrando que eram 20 minutos mais uma volta o XCC. A Karen não conseguiu segurar, né? O top 3, né? Deu uma afogada aí e finalizou o XCC na 14ª posição. A melhor brasileira, outro destaque que eu queria trazer aqui pra vocês foi justamente a Yara Caetano, campeã do XCC. A Yara é muito explosiva, né? Então ela tem explosão suficiente. Se ela conseguir uma roda no XCC, ela consegue explodir ali no final e vencer. Tá? Então ela é muito explosiva, então ela tem muita potência. Então 11ª posição pra Yara Caetano, grande resultado aí pra Yara também no XCC. As demais brasileiras, 16ª posição para a Raíssa Gulão e 27ª posição para a Ecilia Najara que correram o XCC. No masculino, grande prova de três atletas brasileiros. Vou destacar cada um aqui. O Langalinski, Alex Malacarne e Gustavo Xavier, tá? Então, primeiro falar do Alex que ficou ali também assim como a Karen no top 3, né? Segurou ali muito tempo, só que ele sofreu um tombo. Como você sabe que sofreu um tombo? Primeiro que a gente tava acompanhando no live time, né? E a gente viu que o Alex deu uma saída ali do grupo dos três primeiros lá pra baixo, né? E depois que o próprio Alex tava comentando conosco quando a gente postava no Instagram ele respondia e dizia o que aconteceu na prova. Isso foi bem interessante aí. Inclusive, falei pra ele pô, tá aparecendo nossas entrevistas pós-prova, né? Então, o Alex sofreu um tombo e ficou um pouco pra trás. Mesmo assim, conseguiu recuperar, né? O XCC lembrando que é muito difícil de recuperar, mas o Alex conseguiu recuperar e finalizou aí na 11ª posição o Alex Malacarne. Nosso melhor brasileiro foi justamente o Langalinski que também chegou figurando ali no Pelotão da Frente, tá? Inclusive, eu acho que o Lan chegou a top 4 do Pelotão da Frente e como eu falei foi o melhor brasileiro 7ª posição pro Lan. O Lan não gosta desse negócio de já falou aqui inclusive no canal não gosta desse negócio de ser melhor brasileiro. Ele gosta de ser o melhor geral. Então, ele gosta de ser sempre o primeiro, né? Mas, enfim, eu tenho essa lânce de comparativo aí. Eu acho que tem que ter o melhor brasileiro tem pelo menos na prova. Não que ele seja o melhor brasileiro geral, né? Mas, enfim, na prova ele foi o melhor brasileiro. Beleza? 7ª posição pra o Lan. E o Gustavo Xavier é outro que eu queria destacar também. Por quê? Porque o Gustavo, além de ter sofrido uma pancada no joelho e tava voltando na sua performance, o Gustavo teve dengue também, né? Então, o Gustavo conseguiu aí manter a performance, conseguindo performar bem. lembrando que é o primeiro ano do Gustavo Xavier na elite, tá? Então, a tendência é ele se aclimatar, se acostumar ao ambiente ali e depois ele evoluir. Então, próximo ano, talvez aí, temos o Gustavo lá nas cabeças da elite nacional e mundial também, né? Na Copa do Mundo também esperar um pouquinho mais do Gustavo que tá nesse tipo de readaptação aí da saída da Sub-23 para a elite 17ª posição para o Gustavo Xavier no XCC. Os demais atletas aí que 39ª posição e Ben 10 42ª posição. Beleza? Então, esses aí foram os brasileiros no XCC elite e Sub-23. Lembrando que foram, correram juntos, tá? Bora pro XCO. Destacar aqui o Henrique Bravo, né? O bravinho aí que foi prata no XCO Júnior, né? Então, grande representação aí para o Brasil, o bravinho fazendo prata segunda colocação pra ele no XCO Júnior, tá? No Sub-23 tivemos a Gil Gil, tivemos a Yara no Sub-23 feminino, Alex Malacarne e Eike no masculino, tá? Então, o Alex, inclusive, grande prova do Alex, grande prova da Gil Gil também, Gil Gil ficando na 5ª posição, top 5, praticamente a prova inteira, tá? Então, Gil Gil top 5, a Yara, 11ª posição também, grande resultado da Yara, né? A Yara que, como eu falei, é bem explosivo, muita potência, né? E geralmente no XCO ela vai um pouquinho afogando durante a prova, dessa vez não conseguiu se manter aí pelo menos ali no 2º pelote, 12ª posição para a Yara Caetano, Gil Gil, 5ª posição, beleza? No masculino, o Alex Malacarne andou aí boa parte do XCO no top 2, top 3 ali, tá? Então, andando sempre na frente o Alex e trazendo um resultado. O Alex tá surfando uma onda muito boa, né? Sempre com resultados positivos ali, sempre no top 10 mundial. então o Alex Malacarne fechou o XCO Sub-23 na 6ª posição, ele que, como eu falei, chegou a ser top 2, tá? Então, enfim, Eike, que é o outro representante brasileiro, o outro representante também da Specialized BR, terminou na 11ª posição. Então, parabéns aí para os Sub-23 brasileiros e para o Bravinho aí, que foi e andou demais, né? O Bravinho também, que é atleta da Specialized, andou demais aí e trouxe a prata para o Brasil no Júnior, beleza? Vamos agora para a Elite que rolou ontem, no domingo, o XCO da Elite também. O XCO da Elite tivemos primeiro o masculino, né? Geralmente é o contrário, mas enfim, tivemos primeiro o masculino e depois o feminino, mas aqui a gente, Lady First, a gente vai falar primeiro do feminino, né? Grandíssima, mais uma grandíssima prova da Karen, né? A Karen figurou mais uma vez no top 3 ali, segurou na roda da Hallibat, segurou na roda da Kate Courtney, né? E figurou ali por um tempo até, deu uma afogada mais uma vez e ser capturada pelo pelotão que estava atrás dela, né? Então a Karen estava com uma grandíssima prova sim senhor e segurou ali na frente, no peloto da frente pelo menos aí por pelo menos aí 4, 3 voltas. Então, grandíssima corrida da Karen que inclusive quando foi capturada caiu para a quinta posição, né? E mesmo assim conseguiu recuperar fechando a sua posição na quarta posição, tá? Então, top 5 aí para a Karen no XCO fantástica corrida, andou demais, tá? Parabéns para a Karen, tá? Os outros brasileiros Ecilia Najara, Aline Simões e Raíssa. Vamos lá falar. Raíssa estava até bem, estava figurando ali no top 6, só que quebrou a sua corrente, ela teve que voltar correndo para trocar a corrente e acabou dando DNF para ela, did not finish, né? DNF é quando tem algum problema e a pessoa não consegue completar a prova, tá? Então, did not finish para a Raíssa. Décima terceira posição para a Ecilia, a Ecilia geralmente é realmente melhor no XCO do que no XCC, né? A Ecilia acho que poupa bastante no XCC para gastar um pouquinho mais no XCO. E vigésima primeira posição para a Aline que inclusive a Aline não conseguiu correr o XCO por motivo de inscrição, aconteceu alguma coisa lá, ela estava falando na live que ela estava fazendo que aconteceu algum tipo de embananamento lá da comissão que ela não foi inscrita no XCC, mas correr o XCO a vigésima primeira posição para a Aline. No masculino tivemos o Langalinski, Gustavo Xavier e Nicolas Machado correndo o XCO da elite, tá? Então, destaque aí para o Lã, né? O Lã foi até o sprint final era top 3, né? Inclusive, na última subida ele atacou, conseguiu um gap considerável. Como que você sabe disso? Ele mesmo postou isso, tá? Então, conseguiu um gap considerável e na descida final ele foi capturado pelos atletas e foi brigar pelo bronze e no sprint final ele acabou perdendo esse sprint e ficando na quinta posição, tá? Então, o Lã perdeu aí no sprint duas posições, tá? Estava top 3 e acabou ficando, inclusive, foi a última colocação no último XCO que aconteceu no Pan-Americano o Lã também foi quinto. Ele disse que comemorou bastante esse quinto no Pan-Americano passado, só que esse ele saiu bastante frustrado e é de setra porque dava pra brigar por mais e dava mesmo mas enfim, acontece parabéns o Lã pela quinta posição Gustavo Xavier também muito feliz em relação a posição dele sétima posição pro Gustavo Xavier falou que tava muito bem em relação a isso tava satisfeito com a sétima posição e o Bendez que não teve um final de semana feliz, né? Ele que veio do título campeão brasileiro de XCM de maratona e aí acabou na 36ª posição mas já falou que acontece vai recuperar tudo vamos voltar a zerar o trabalho pra começar de novo muito boa sorte aí pra todos os atletas e parabéns a todos os atletas que representaram tão bem nosso país, né? Lembrando que não é fácil você sair daqui com a bicicleta nas costas e atravessar aí várias horas de voo montar a bicicleta treinar e etc num clima diferente e ainda competir e trazer uma medalha para o Brasil então parabéns muito parabéns a todos os atletas que representaram o Brasil é isso resumão do Panamericano cutucada na CBC aí porque de novo não custa custar até custa mas talvez seja interessante ter para buscar um patrocinador quem sabe enfim fico por aqui não se esquece de se inscrever no canal curte, comenta aí o que achou se é isso mesmo se a CBC deveria fazer isso se não deveria que não deveria ter transmissão enfim comenta aí o que você achou comenta também as atuações dos brasileiros e compartilha com um amigo que ainda não está sabendo que houve Panamericano porque foi tão parecia que a gente estava nos anos 70 anos 80 foi tão fechado que a gente nem sabia que tinha um Panamericano foi muito difícil de acompanhar mas a gente conseguiu acompanhar aí beleza e é isso fico por aqui até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri